E aí Rodrigo, tudo bem? E aí, o que você está fazendo aqui hoje? Estou preparando para saltar aqui. Saltar de paraquedas? É mesmo? Primeira vez? Posso ir junto? Pode. Vamos aí. Quem veio com você? Vem aqui a Fernanda, o Mateus, o Mateus e o Otávio, seu xará. Legal, então o maior perigo é viciar, hein? É, isso daí é problemas, hein? Está sabendo, né? Está amarradão aí, entendeu tudo? Estou bem. Vamos embora para o avião, pessoal? Vamos! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Agora só de paraquedas. Agora só de paraquedas. Agora só de paraquedas. Vamos lá! Vamos deitado! E aí Rodrigo, igual ou não? Eu achava que ia ficar mais alto, hein? Está só na metade, viu? Nós vamos subir o dobro disso ainda. Beleza? Vamos, beleza! 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 Beleza, beleza! Vamos subir mais! Vamos lá na tua área. Tudo mal, tá? Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai pra caramba! Eu não sei tanto, hein? Eu sou piloto agora, hein? Carro pra esquerda? Puxa os dois ao mesmo tempo Uma segreda e freia Aí tá bom, né? Faria de novo? O quê? Faria de novo? Você faria isso de novo? Quer dizer, não sei não, né? Curtiu, cara? Curti muito, hein? Ah, não sei, hein? Depende muito, desde a minha vontade Bate aqui Seja bem-vindo a São Paulo Paraquedism Valeu, hein? Pode ser mesmo